VINHO SÃO TORROR Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada 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 E faz a mão na parede Dez o bonde penetrar Penetrar, penetrar Dez o bonde penetrar Penetrar, penetrar Vem se o bom de meter atrás Vem se atrasar Vem se atrasar Caso chamo na parede Vem se atrasar 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 Isso aí é um bom de dogar Prepara o copacete Que isso é Palco Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada Puta, puta, pirocada Puta, puta, pirocada E faz a mão na parede desde o bonde penetrar E faz a mão na parede desde o bonde penetrar